Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Para quem não me conhece está chegando aqui pela primeira vez nesse meu canal simpático, meu nome é André, vivo aqui no litoral do Rio de Janeiro, eu vou compartilhando um pouquinho do meu dia a dia com vocês, hoje é o maior domingão de carnaval, qual é a missão de hoje? São de hoje, eu estou aqui do lado do mercado, vou dar uma entradinha aqui no mercado e nós vamos lá no bloco esse tal de tromba nervosa, dizem que é um dos maiores blocos aí de maricá, estou aqui em Itaipuaçu, vamos nessa, vamos comigo virar a câmera aqui e vamos em mais essa aventura aí o bloco está rolando lá embaixo, lá na praia, sabe que é para comprar uma cerveja sem álcool o mercado está até vazio aí, lá dentro aí a coisa que eu fico com medo é de não achar cerveja sem álcool, mas a gente tem a Brama Zero Álcool e tem a Budweiser também, eu acho a Budweiser sem álcool a melhor peraí, isso aqui não é sem álcool não né, vamos ver aqui então vamos de Budweiser que além de zero álcool, ela só tem 65 calorias aí, vamos nessa aí, só uma cerveja sem álcool, 5 e 20, é um dinheirinho né parei o carro aqui na loja, na rua lateral aqui é o mercado, isso aqui é só para matar a sede mesmo realmente eu não estou bebendo, então vamos lá nesse bloco aí, vamos ver qual é olha aí, está rolando até um certo engarrafamento aqui ó a galera da Uber está se fazendo aqui porque não tem, não tem sinal de celular, muita gente no mercado mesmo lugar, olha aí a rotatória aqui está maior pandemônio ó, neguinho segurando o pessoal vindo da 34 ali ó e não está conseguindo descer com o carro até a praça dos gaviões não tá vendo, é mano, está tendo um pessoal vindo da praia ainda hein, o pessoal saindo da praia o pessoal indo para o bloco, bloco, está lotado lá embaixo ó agora para a gente vir para essas paradas de bloco aí, a gente não pode trazer nem a carteira né sabe disso, a carteira tem que ficar, deixar a carteira no porta-luva do carro, pode dar esse mole né se liga, se liga como é que está cheio, se liga daqui montadaço hein depois de bebida, parece até que está dando de graça, tem até fila é meu irmão carnaval de Itaipu, está se desenvolvendo cada vez mais e mais olha o estacionamento que não tem ninguém está pagando, 20 reais ainda bem que ninguém descobriu que lá em Arraial o estacionamento está custando 60 até 100 reais olha o pessoal da praça de alimentação está funcionando praticamente 24 horas por dia movimento danado, tanto de dia quanto de noite de noite isso aqui deve continuar assim desse jeito aí, vamos lá, vamos ver se a gente consegue chegar lá na praia estamos chegando, passando aqui em frente o Café da Orla, o Café da Orla deve estar funcionando e deve estar cheio por sinal olha aí, caraca, eles vieram para ter fechado o trânsito aqui, está aberto, deixa o da Orla aí, da Orla Café olha aí, incrível, cheio cheio demais, olha lá, o tri elétrico está lá, o tromba nervosa, se não me engano vai sair daqui vai até ali na frente ali e volta mas está muito cheio mesmo, muito cheio aí como aqui está calor pra caramba, tem esse carro pipa aí, esse maluco vai ficar molhando os outros aí em volta isso aí é meio furado aí pra mim, estou com o celular, meu celular não é a prova d'água vou ter que ficar de olho nessa parada aí aí, mó vulcão riquinho cara, lotado ai, muito cheio, quem diria, pelo meio dos blocos muito maneiro olha aí, tem até o Fred Merckley prateado aqui, ó, pra zoar o carnaval aqui em Itaipoçua olha, legal que aqui está rolando três palcos, né se eu não me engano, tem esse palco aqui da Praça dos Gabiões tem o da Rua 1, igual eu mostrei no vídeo anterior e tem o palco lá na Rua 83 também, o carnaval aqui nessa rola que está bombando olha, até a faixa de areia está cheia, ó, difícil você ver aqui em Itaipoçua isso tudo lotado olha, está cheio, até aqui por trás das barraquinhas, ó vou meter o pé por aqui, aproveitar essa passagezinha aqui da tardezinha vou lá pra onde eu comecei a ver o vídeo, operava o vídeo vamos nessa esse caminho ali, vem lá da praia até aqui, ó, em frente ao tardezinha 37 isso aí que fica lotado olha aí, vamos no garrafamento que está aqui também muita gente, muita gente mesmo aí, vamos continuar gravando aí vamos até a noite gravando esse vídeo aqui não vai sair do domingo a sensação que dá é isso aqui, quando der lá pra umas 8, 9 horas da noite isso aqui eu vou estar explodindo de pessoas, a quantidade de pessoas aqui vai ser absurda olha aí, muita gente chegando, muitas, muitas pessoas aí, olha como é que continua chegando pessoas aqui, ó um vermelhinho, olha o vermelhinho, lotado, ó tudo pro bloco isso aí não vai ficar muito cheio mais tarde agora eu não vou mentir pra vocês não a sensação térmica aqui deve estar mais ou menos de uns 40 graus olha aí, molhado de suor eu vou voltar no mercado, comprar pão pra casa, tomar um café reforçado e vamos continuar esse vídeo aqui não sei como é que vai terminar mas vamos mostrar aí, de noite aí vamos que vamos, vai ser divertido fica aí até o final aí, tentei, fui pra casa, né, tomar café acabei, tomei café e dormi aí subi muito tarde pra rua tipo, eu tô gravando isso aqui uma hora aqui, ó, tem uma operação de apreensão de motos uma hora da manhã doideira vou ter que continuar esse vídeo amanhã vamos que vamos sai daí não voltei, novo dia segunda-feira de carnaval já tô aqui no posto, abastecendo a gente dá aquele rolezinho se liga só no preço do combustível aqui em Taipuaçu aí aqui é a maneira que tem esse E essa tabela de preços aqui, ó tá vendo? aí explica tudinho, bonitinho aí o posto colado na pedra de talcaia vamos nessa, vamos nos divertir hoje aí aí vamos lá na falei que tinha vários palcos, né tô aqui na 83 tô aqui na altura da Ufa Santa Rita vamos ali na na horda ali vamos ver qual é aí a praia hoje está de vez, está totalmente cheia tem carro parado até ali, ó olha esse olha esse visual bonito demais, né top ali, carro parado ali tá vendo? e aqui o pessoal cobrando estacionamento, ó estacionamento 20 reais vamos lá na horda lá, ver qual é vamos lá no palco pra quem não conhece aqui, ó essa horda aqui da 83 essa altura aqui é a altura do antigo céu só quem é da antiga aqui conhece aqui era o lugar que tinha um um dos carnavais mais animados aqui de Itaipuassu era aqui por causa do céu mas conhecido também como Praia do Francês se liga só nesse mood porra do céu que é muito bonito aí, ó, aqui acho que é do Biel a rua que ainda está aberto o trânsito e o palco está ali ali embaixo, ali, ó ali em frente chegou o casarão do francês dá um pulinho lá deixa eu comprar só uma água com gás aí, como é que fica cheio? praia do francês, mano vou comprar água com gás aqui, ó no Biel gosto muito, cara coisa melhor que é com gás não aí, muito cheio, cara aqui vai ter um pagodinho aqui hoje de frente pro casarão do francês exatamente em frente é um dos palcos são três três ao total aqui em Itaipuassu olha aí multidão na praia geral, ó tava assistindo aqui o pôr do sol acho que ainda a gente ainda vai ter um espetáculo aqui do céu ficar vermelho tá tendo um bloco ali embaixo ali, o bloco tá vindo na direção do palco dá um pulinho ali na frente ali olha aí, ó toda a birosquinha tá cheia, ó o lugar que vende açaí ali eu não sei o que vende ali exatamente ali eu não sei se é chope eeeh um lugar família pra caramba maneiro demais aí, ó o bloco aí agora eu só não sei qual o nome são muitos tá cheio, ó cheia 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 maneiro demais maneiro demais valeu 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 é até a bateria acompanhar Eu sei que era a polícia, mas me valeu Os me valeu Eu vou usar a vida, essa é a que soma A doida de braça, aquele malacadu Bem-vindiria pra dançar o caixão Bem-vindiria pra dançar E aí, hein, hein, hein Pra tá-feira, mas já se abençoe, não se encher É, hein, hein, hein Música Então vamos continuar, vamos esperar anoitecer de vez, mas nós íamos lá no palco da Rua 1 também, vamos nessa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos para outros lugares. Aí, o palco da Rua 1 e o palco da Avenida 1, na minha opinião, o mais movimentado. É lá embaixo, ó. Ó, não dá nem pra dar zoom. Dá uma caminhadinha aí de uns 10 minutos pra lá. Vamos nessa, vamos fazer chefe de conteúdo de muvuca. Vamos ver como é que vai ficar a praia amanhã. Voltei. Quarta, quarta-feira, ó. Terça-feira aí, ó. Último dia de carnaval, ó. Tô aqui na Avenida 1 de novo. Totalmente diferente de ontem e de... De domingo. Domingo foi o ápice. Aqui com tromba nervosa. Vamos lá na aula lá. Vamos ver como é que tá aí o... Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, velho. Vamos ver como é que tá o último dia lá de... Como é que tá essa movimentação de carnaval aqui ainda. Aí, pra quem... Quem viu isso aqui... Sábado, domingo e segundo e ver hoje, ó. Parece até que o carnaval já acabou, né. Se eu não me engano, eu acho que é porque tem um... Um bloco lá no centro da cidade, né. Aí muita gente se desloca pra lá, mas... No domingo, que teve o... O tromba nervosa, o tromba nervosa ficou muito lotado. Vocês viram aí nas imagens aí, né. Vamos até lá na aula lá de novo. Olha aí o pessoal dos quiosques. Hoje teve descanso, ó. Tá vazio, tudo fechado. Não vou mentir pra você não, hein. Pelo visto, o carnaval aí no Rio de Janeiro, né. De uma forma geral, no estado todo. Foi... Digamos assim, um sucesso, né. Sol, calor, praia e bagunça. Pra quem gosta, né. Eu sou uma pessoa que... Eu gosto de ficar num lugar mais tranquilo. Eu tô dando esses valezinhos aí pra... Registrar aqui e... Talvez ajudar na decisão... Nos próximos carnavais. Isso aqui é a tendência é só crescer. Vamos lá na aula lá. Tá rolando, acho que tem um trio ali ainda. Aí, já tem uns bloquinhos aqui, ó. Tem três tri elétricos aqui parados. Aqui tem um, dois, três. Não sei exatamente como é que vai ficar a agenda aqui, Mas acho que a partir das três da tarde vai ter movimento aqui, ó. A praia já tá um pouco mais vazia, né. Pra quem viu no início do vídeo, né. Eu gravei aqui. No primeiro bloco lá, que foi o... Tromba nervosa. Isso aqui tá completamente lotado. Hoje tá tranquilão, ó. Olha como é que tá a praia. Na moral. Se eu não me engano, o carnaval vai até hoje, meia-noite. Não é isso? Aí depois de meia-noite tem que encerrar as atividades aí. Vamos ver como é que vai ser, né. Mas hoje eu provavelmente não vou ficar até tarde na rua. Aí o chuveirão como é que ficou. Botaram até uns vasos aqui, ó. Decorando. Ficou maneiro. Ficou bom mesmo. Mesmo sistema de utilização daqueles lá dos quiosques de Itaú, né. Na moral, né. Aí. O pessoal ainda tá esperando o movimento aqui ainda hoje. Então agora aí pra gente finalizar esse vídeo aí. Pegar o carro ali embaixo ali. Vamos lá até a altura da rua 53. A gente vê como é que tá a movimentação lá. Porque lá não tem bloco, não tem nada. A gente vê como é que tá a galera curtindo a praia lá. Tá curtindo mesmo, né. A galera gosta de ficar fazendo churrasquinho. Aqui é... Itaú é isso, né. Tipo família. Já falei em outros vídeos. A galera vem, aluga uma sombra e fica curtindo ali. Vamos lá pegar o carro ali. É, só pra finalizar a informação. Aqui ainda tem ali uns três blocos, né. Se eu não me engano vai sair uns três. É... Às quinze horas. Às dezesseis horas. E às dezenove horas. E aí acabou o carnaval. Aí passando aqui, ó. Pela 34, ó. Saí da Avenida 1 ali. Vamos pegar essa 34 aqui até a Rua 1. A Rua 1, ela tá interditada. A gente tem que ir um pouco mais à frente pra pegar a Avenida da Praia. Só que essa aqui tava um trânsito danado. Por causa dos blocos, né. Principalmente o de sábado e domingo e segunda. Hoje já tá mais devagar, né. A verdade é que tem muita gente já indo embora, né. O pessoal com medo do... Do engarrafamento. Mas ainda tem um certo fluxo aqui ainda, ó. Agora... O que que eu acho desse carnaval aí? Eu acho o carnaval aí de... De Itaipuassu é um carnaval... Assim, ó. Bem... Bem frequentado, né. Porque... Nunca tinha... Ano passado eu já tava morando aqui. Mas... Eu passei de sábado de carnaval até terça-feira em casa, né. Eu não saí de casa. Por opção... Opção minha mesmo. Esse ano eu quis viver um pouco isso, né. Embora eu não sou muito chegado a muvuca. Mas... Eu achei o carnaval legal. Principalmente porque ele tem várias opções. São três palcos, né. Foram montados três palcos. Tem esse da Rua 1 aqui. Da Avenida 1, desculpa. Toda hora eu confundo. O da Avenida 1. É o palco mais movimentado, né. É o palco que o... A garotada, o jovem... Gosta de vir. Tem o palco da Rua 1. Que é pra onde nós estamos indo. E teve um palco lá na 83, que eu também mostrei no vídeo. Tanto o palco da Rua 1 quanto da 83 é bem família, né. As pessoas podiam ir, levar cadeirinha, ficar sentada no asfalto, assistindo os shows. E isso é maneiro. Isso traz um leque muito grande aí pra... Pra população aproveitar, né. E os visitantes, os turistas, né. Você pode escolher a farra, a confusão. Ou você pode ficar num lugar mais calmo. Tem... Teve opção pra... Todo quanto é tipo de... De pessoa. E também não pode... A gente não pode esquecer, né. Também teve um... Teve um... Um trio estático, né. Na Praça da 70. A Praça da 70, pra quem conhece, sabe que é um lugar... Normalmente, já muito... Muito frequentado, né. Inflamado, né. Digamos assim. Dias normais. Então, você sabe que... O Carnaval abriu na sexta-feira, foi lá, né. O fervo foi na 70. Depois, a galera veio aqui pra... Pra Avenida 1. Vamos nessa. Tá aqui, ó. Tá aqui pra não precisar pegar o sinal ali. A obra, ó. O cara é maior do Carnaval, fazendo sapato ali do muro. Aqui, piscou, tem uma obra nova. Crescimento muito rápido aqui, ó. Eu já falei já em outros vídeos aí o motivo, né. Porque é muito próximo do... Do Rio de Janeiro. Próximo de Niterói. Do lado de... De Saquarema, né. É um município vizinho a Saquarema. Você tem uma mistura de... Região dos lagos. Com região metropolitana. É... A sensação que dá é essa. Um pouquinho de cada coisa. Mas... É legal. É legal. Tô gostando de morar aqui, ó. Assim como eu gostei de morar em... Saideira Music, tá vendo? Isso é novo isso aqui. É doideira. Aí, vamos lá. Se você quiser, rua 1. Pontezinha da rua 1, né. Fecharia que eu mostrei no vídeo anterior. Fecharia, gente. Você compra o peixe aqui, frita... E o cara frita na hora. Você... Mende uma cervejinha gelada e... Manda brasa. Ali tá fechado. Ali em cima, ali pra ir pra esquerda. Tem que passar aqui por baixo, aqui, ó. Tá cheio. Olha o palco que eu também mostrei. Palco montado ali, ó. Entendeu? Mostrei ontem à noite, né. Vamos lá. Pra gente ver como é que tá. A 53. Provavelmente tá cheio. Porque, ó. Olha aí. Tem carro aqui, ó. Carro estacionado aqui. Isso aqui é difícil você ver carro estacionado aqui nessa rua aqui, ó. Isso aqui é a rua... 37. É uma rua do outro lado do canal, já paralela com... Com a rua da praia. Aí na próxima eu já consigo subir, ó. Subir aqui à direita aqui pra gente ir ali na... Fazer um... Um driving... Na rua da praia. Vou pegar à direita aqui, ó. Inclusive, essa aqui é uma das melhores ruas pra você passar. Porque... Dia de dia. Final de semana comum... Ela nunca tem movimento. Aí... Fica a dica aí. Pra quem... Tá sempre por aqui, ó. Vou fazer essa... Esse translado aqui na praia, aqui, ó. Vou sair pela... Pela... Pela 37. Além de ser menos arriscado também. Aí tá... Bastante movimento, ó. Tá vendo? Falei, ó. O pessoal vem aqui, ó. Pá. Não dá malha, ó. Olha aí como é que tá cheio. Lotado. Ó. O quadro do Vascaína. Esse barzinho aí, inclusive, é onde a galera aqui do... Torcida do... Do Vasco de Itaipuassu se reúne. Pra assistir os jogos. E provavelmente também deve ter... O pessoal deve alugar van pra ir pra jogos importantes em São Januário, no Maracanã. Olha aí como é que tá a 53. Não, no pessoal, para aqui, ó. Vou fazer churrasquinho. Vou passar... Vou avançar um pouco. Vou até ali na frente, ali. Até na esquina do nosso quintal. Pra vocês verem. Olha aí como é que fica. Uns falam... Chamam de farofa, né? Mas eu acho isso maneiro aí, ó. O churrasquinho rolando aí. Tá vendo? Ó. É maneiro. Ali também, ó. O cara que fez aquilo ali, ó. Ele é daqui. Muito bom. Muito bom mesmo. Valeu. Lotar, tá vendo? Todas as sombras, ó. O pessoal chega cedo pra pegar as sombras das casuarinas. Olha o nosso quintal aqui. Esse aqui que é o famoso pagode maneiro que tem aqui em Itaipuassu. As melhores casas que tem aqui, ó. Essa aí e a tardezinha. Vou voltar ali. Então é isso aí, ó. Esse aí foi o ritmo aí do carnaval aqui em Itaipuassu, distrito de Maricá. Paz, tranquilidade, agitação, família. É isso aí. Foi maneiro. Pessoal organizando um churrasquinho ali ainda. Praia cheia. Aí, ó. O estacionamento, como é que tá? Lotado aí. Hoje, o mar, ó. O mar tá tranquilão hoje, ó. Embora esteja com bandeira vermelha. Show de bola. Então é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha conseguido transmitir um pouquinho aí de como é o carnaval aqui. Pra vocês, né? Carnaval de 2024. Se você estiver vendo aí no futuro. E esse vídeo aqui é ajudar numa decisão em você curtir o carnaval por aqui. É mais ou menos isso aí, né? E sendo que a tendência é aumentar. Porque a região aqui tá crescendo muito. Então, provavelmente no futuro isso aqui vai estar bem mais movimentado. Mas é isso aí. Finalizar o vídeo por aqui. Foi maneiro fazer esse vídeo aí. Fiz o vídeo picotado pra caramba. Mas pra tentar passar um... Um... Um abrangente geral, né? Pra gente pegar uma amostragemzinha de cada dia e ir jogando aí pra vocês aí. Valeu? Até o próximo vídeo. Calma e desculpa aí. Antes de finalizar aqui, não se esqueça aí dos... Do TripsiC. Poder comentar, compartilhar e curtir. Pra ajudar o canal aí a pegar engajamento. Inclusive falam que o like é muito importante pra isso. Valeu? Até o próximo vídeo. Não sei sobre o que. Não sei aonde. Mas o próximo vídeo sempre vem. Mesmo que às vezes ele demore um pouquinho, mas vai vir. Tá? Até o próximo. Tamo junto. Fui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma